Nós temos aí uma parceria com a Japan Foundation, a Fundação Japão, que também vão nos ceder aí alguns acervos para a nossa biblioteca. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Grace Nakata, sou bibliotecária da Fundação Japão, que é um órgão de assessoria cultural do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Primeiro, gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre literatura japonesa para vocês e salientar que eu falo, sobretudo como bibliotecária e não como especialista em literatura japonesa. Embora eu tenho formação também em letra japonês, mas a minha paixão é a biblioteconomia e o meu prazer sempre foi o de aproximar a literatura e a cultura japonesa aos seus potenciais leitores. A impressão que eu tenho nos meus longos mais de dez anos de experiência trabalhando em bibliotecas especializadas em Japão. Antes de trabalhar na Fundação, eu trabalhei por praticamente três anos numa biblioteca especializada na USP. É a de que muitos leitores brasileiros creem que a literatura japonesa possui uma certa aura de ser um pouco inacessível, seja pela dificuldade do idioma, seja pelo número reduzido de obras traduzidas. Em parte, sim, admito que ainda temos um mercado editorial em desenvolvimento nesse quesito, ainda é um mercado incipiente, mas temos sim uma vasta gama de livros disponíveis no mercado brasileiro que podem servir de porta de entrada para a literatura japonesa. Acredito que muitos de vocês já devam ter um contato mais profundo muito com autores japoneses, inclusive lendo o original, mas essa ideia de inacessibilidade ainda é uma realidade que se faz muito presente na biblioteca em que eu trabalho. Eu queria, na verdade, apresentar para vocês, acredito que alguns também já conheçam, um escritor da era made, que é Natsume Soseki. Natsume Soseki. Ele nasceu em 1867 em Tóquio e faleceu em 1916, também em Tóquio. Eu costumo dizer para os meus, para os usuários da biblioteca, que Natsume Soseki é, a seu modo, um ícone pop no Japão, porque suas obras foram relidas diversas vezes pelo cinema, foram transformadas em mangás, animes, o seu rosto estampa nota de mil ienes, e a sua vida e obra inspiram inúmeros roteiros de turismo literário pelo Japão. Aliás, o turismo literário no Japão é muito forte. Você pega um escritor, um escritor, lê toda a sua obra e acompanha todos os lugares que fazem parte da obra. É muito interessante. É uma prática bem comum. E por que Natsume Soseki é tão estudado no Japão? A princípio, digamos que a sua vida, ela praticamente coincide com o período Meide, que durou de 1868 a 1912, que é uma época de intensa transformação estrutural no Japão. Transformação social, econômica, legislativa, educacional, cultural. E foi nesse período, por exemplo, que ocorreu a instauração de uma monarquia constitucional, a criação e instauração de um poder legislativo, a estruturação do sistema bancário e tributário. É nessa época também que os estudantes japoneses começam a ser enviados à Europa e aos Estados Unidos, e o Japão passa a receber também muitos profissionais e especialistas estrangeiros. E esse intenso intercâmbio acaba por ajudar na modernização do país. E nós podemos dizer que Soseki simboliza, então, o surgimento do Japão como uma nação moderna. E, bom, nós podemos dizer que a literatura era seu instrumento, seu veículo criativo, que ajudou, então, de certo modo, a moldar uma compreensão da condição moderna da sociedade japonesa. É claro que não é errado dizer que seu refinamento literário é um ponto forte, mas uma das suas principais características, que o faz ser muito estudado, é a sua alma crítica e sarcástica. porque ele traça um retrato de uma época na qual o Japão passava por uma intrínseca transformação, que, muitas vezes, essas transformações geravam uma certa desorientação e ansiedade na sociedade da época. Se a gente pega o primeiro livro, o romance de estreia, Eu sou um gato, é um grande exemplo dessa sagacidade do escritor. O romance foi publicado nos anos de 1905 e 1906, inicialmente em forma de capítulos, numa importante revista literária da época. O romance é narrado sobre o ponto de vista de um gato, sem nome, extremamente sarcástico, que observa atentamente os humanos que o cercam e traça críticas ácidas à sociedade da época. E o livro começa dessa forma, Além dessa obra, nós temos aqui no Brasil mais sete traduções e, provavelmente, saia mais ao tempo, alguma, nos próximos... logo, digamos. Depois do Eu sou um gato, tem o Bochan, Sonhos de dez noites, Sanchiro e, depois, o portal Coração. Além de Natsume Soseki, tem outros escritores que vocês podem também, de repente, se aventurar para conhecer um pouquinho da literatura japonesa. O mais, acho que, conhecido, talvez você já tenha ouvido falar, é o Haruki Murakami, que tem uma infinidade de títulos traduzidos não só para o português, mas em muitas outras línguas. e ele tem muitos livros pela editora Alfaguara. Vocês podem ler muitas coisas sobre ele. Ele retrata... ele tem... ele mora atualmente no Japão, nos Estados Unidos, acredito que desde 86, ele estudou muito literatura de língua inglesa, então ele tem uma forte influência de literatura de língua inglesa. Inclusive, ele é tradutor de muitas obras muito conhecidas da literatura de língua inglesa. E ele retrata um Japão muito moderno, muito atual. Para quem gosta, assim, de uma leitura, digamos, com muita pitada de entretenimento, é muito interessante. Uma outra vertente que a gente também costuma indicar muito na biblioteca é a literatura japonesa de autoria feminina contemporânea, que a gente tem nomes, por exemplo, como Hiromi Kawakami, Yoko Tawada, que também... ela veio para o Brasil, se não me engano, no ano passado, ano retrasado, e fez um pequeno evento aqui na biblioteca. E é muito interessante porque, assim, ela escreve, ela mora na Alemanha hoje, ela escreve em japonês e escreve em alemão. E, por exemplo, esse livro, Memórias de um Urso Polar, ela escreveu, a princípio, em japonês e ela mesma traduziu para o alemão. E essa tradução do português, ela vem do alemão. E é bem interessante. Ela também, ano passado, se eu não me engano, foi muito cotada por alguns veículos de informação, veículos de comunicação, para se candidatar ao Nobel de Literatura. Infelizmente, também bateu na trave, mas é uma opção de leitura muito enriquecedora. Enfim, como é curtinho o tempo, infelizmente, eu não vou poder falar da imensa quantidade de obras que a gente pode ter acesso. A biblioteca, infelizmente, ainda está fechada por causa da pandemia. Mas, quem precisar de sugestão de leitura, quem precisar de informação sobre literatura japonesa, podem entrar em contato comigo. Inclusive, vou deixar aqui o e-mail. www.biblioteca.org.br Sou eu mesma que respondo. Estão sempre abertas as mensagens de vocês. Muito obrigada. 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 Obrigada.